Fazer um vídeo aqui para... Já que a gente vai andar ali Bom, para cá fica o HT É onde fica também o rancho, né? Onde a gente pega o picado, ou seja Almoça e janta Hoje nós não vamos jantar, vamos fazer uma caminhada Falta o café da manhã É, tem o café da manhã, mas a gente vai fazer uma caminhada Até onde nós estamos alojados Que é logo aqui embaixo, uma descida É rapidinho, você vai acompanhar um pouquinho com a gente A corrida ali mostra a posição para o pessoal Não, depois, não tem a fim de correr não Mas é aquele vídeo de bastidor, né? Às vezes em uma atividade militar Todo mundo acha que É como se fosse um filme, né? Você está no local, é teletransportado para outro Já está em outro lugar E às vezes não passa, né? E agora, olha só Estamos aqui em Furnas Interior do Brasil aqui Interior de Minas Gerais Minas Gerais para ficar uma coisa bonita, né? Nada que o Brasil não seja, claro O Brasil é maravilhoso Mas é legal a gente falar Minas Gerais Porque aqui é um... É fantástico Muito bonito, muitos pássaros Um pôr do sol maravilhoso Porque está aqui, ó Não dá para ver direito Mas dá para ver um... Um abóbora fantástico, né? Mas... É isso Nem sempre nós estamos com viatura Não porque a gente... Ah... Não tenha, não é isso Tem viatura lá A gente preferiu caminhar um pouquinho É, a gente preferiu caminhar um pouco Até para poder... Nossa, hoje o dia foi tenso Começa com a visita do... Do CON Que é o comandante de operações navais, né? Para quem está acompanhando A gente realmente fica mil Porque tem que cobrir cada passo Mostrar ali Trazer informação para vocês E aí nesse momento é isso Caminhada Tranquilo, respira E já já a gente vai chegar no alojamento E aí toma um banho Descansa Hoje Vamos tentar descansar Por que descansar? Hoje nós... Por que descansar? É, hoje nós vamos realmente tentar descansar Dormir cedo Que amanhã... Tá, mas amanhã Vamos explicar Ah... O dormir cedo dele O que ele quer dizer É que a gente vai chegar lá Vai tomar banho Ele vai preparar mais uma dúzia de vídeos Que a gente tem que preparar Fora umas outras obrigações Que a gente tem na manobra Verdade Eu vou preparar mais três Matérias e materiais Que eu tenho Em relação à manobra Em apoio à manobra E ainda vou atualizar o site Aí... Hipoteticamente Quando for umas 22h30 23h Aí a gente dorme E isso para a gente é muito cedo Entendeu? Que para a maioria É dormir cedo É 10h, 9h Para a gente não Para a gente é 11h 11h, meia-noite, 1h Isso é verdade, gente Por incrível que pareça O nosso descansar é isso mesmo Para quem não tem a possibilidade De estar aqui conosco Não acha que aqui é mentira Foi agora da nossa alvorada O pessoal sabia Ah... Cinco... Seis... Depende Depende da atividade Vocês viram... Aqui em Furnas está sendo seis horas É... Aqui é seis horas Só que até agora A gente não foi dormir Antes de duas da manhã Primeiro dia a gente foi dormir Cinco e quarenta Para seis e meia Estar de pé Tomar banho Se arrumar e correr Para pegar o picado Isso é realidade É real, gente Isso aí Verdade Mídia especializada Ah, vocês são safes Vocês estão lá Comendo com os aminete Com os generais Com não sei o que Vem que tem que trabalhar Com a gente Não, mas então Essa é a questão Às vezes o pessoal fala assim Ah, mas vocês ficam falando ali Bate papo Não, às vezes É um momento Que nós temos Para conversar com você Pelo menos Eu sei que às vezes Vira meio que monólogo Não tenho como falar Te bater um papo Para poder explicar Mas pelos vídeos Você vai ter noção Da realidade Do que acontece realmente Em campo Que até mesmo gravando Não é aquilo Como a pessoa imagina Ah, está ali E aí vai para a Lúcia Onde? Vai voar Sim, tem tudo isso Mas Nas entrelinhas Nas entrelinhas A parte administrativa A parte, digamos assim A parte chata Entre aspas Que é você ficar lá No notebook Ah, eu quero mais ficar No telefone lá Editando os vídeos Que isso aqui, ó Não tem tempo Nem de ir no banheiro, cara Esse cara aí é Ou ele está gravando Ou ele está editando E não tem vida Eu fico com pena Da esposa dele Ô, o pessoal Briga comigo Que às vezes Na manobra Assim, Camões Aí não sei o que Oi Oi Pô, estou falando contigo mesmo Depois deu meia hora Falando no ouvido dele Camões, ó Vamos fazer isso Aí não sei o que Aí daqui a pouco Quando eu acabo de falar Beleza, ele O que? Eu falei O que? Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Eu estava editando aqui Eu falei Porque senão Ele vai brigar comigo É E assim Na verdade A gente É porque assim Quando eu começo a editar Eu fico Off Literalmente off Fico, fico Eu digo Porque esse aqui Vou contar para vocês Um segredo Boa noite Ropi Vou contar para vocês Um segredinho A gente foi O que a gente Quando veio por aí Correndo Para cá A gente passou Pelo Arsenal de Marinha Que dessa vez Foi bem bacana Os trajetos A gente Levou quase 19 horas Para chegar Mas chegamos bem Graças a Deus Aqui estamos A de Sumos Mas esse aqui está lá É assim, ó Editando o vídeo Para vocês Sabe que eu não gravei Não dá para mostrar para o pessoal Eu estou Mais atrás No ônibus E estou Camões 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 E a gente passando Com o ônibus Do lado do Atlântico Que está fazendo PMG Explica o que é PMG Período de Manutenção Geral Significa que está Numa doca seca Fazendo todo tipo De reparo e revisão Necessário para o navio Ficar mais 5 anos Que é uma matéria Muito boa Para mostrar para vocês Aí eu estou assim Camões Camões E ele lá Estou editando Quando o ônibus já virou E subiu a ladeira Para entrar lá No comando geral Aí ele O que foi? Eu falei Agora deixa, pô Você perdeu o Atlântico E a gente está aqui Dentro do Arsenal Eu falei não Para falar a verdade Eu nem sabia Que a gente já estava Dentro do Arsenal Eu estava editando Porque assim Quando eu começo a editar Eu fico realmente off Porque eu fico Tão compenetrado ali Para ver alguns detalhes Trazer informação para vocês E até porque Na internet É muito chato Algumas coisas Então eu tenho que prestar Bastante atenção nos vídeos Porque nem sempre Está tudo perfeito Às vezes Pode ter um militar Um detalhezinho pequeno Aí vira uma tempestade Porque o pessoal faz Aquele mimimi todo Exatamente Aí subverte Toda a realidade do pato Aí vem com aquela Bendita ideologia Que blá 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 Que é de direito Que é de esquerda Que é melancia Que é abacate Aí não sabe o que é Eu quando estou editando Eu fico dando zoom Para encontrar erros Por quê? Porque se tiver o erro Eu coloco uma imagem em cima Porque acontece Às vezes está lá Um militar lá Ele acabou de fazer A gente não pode transmitir É Por exemplo A gente vai acompanhar Os comandos anfíbios De maneira alguma Não só rosto Se o cara tiver uma tatuagem Alguma marcação no corpo Que vai identificar ele Aqui fora Isso é verdade A gente tem que anular Às vezes pede até o material Já tive fotos incríveis Que eu te perdi Porque sem querer Apareceu alguma coisa Que não poderia Ou dentro de alguma instalação Que a gente está A gente tira uma foto Aí sai algum equipamento Que não pode mostrar Que sensível E a gente tem que cortar Isso Isso é um papo bacana Para que vocês possam Ter ideia da realidade De um jornalista Que cobre A atividade militar Jornalista especializado Em defesa Exatamente Eu gosto de botar Atividades militares Porque nem todo jornalista De defesa Ele consegue estar em campo Essa é a realidade Grande parte hoje Trabalha no escritório Da Nezinha É Com releases de empresas Porque campo É muito complicado É muito complicado Não é só a questão De você ter acesso É você Saber Ter a realidade Da situação É você ser um especialista Do assunto Em questões de normas Em questões De regras Principalmente de normas Exatamente Então você tem que conhecer A hierarquia Porque é tudo muito rápido Às vezes está aqui Um almirante Aí nós estamos conversando Com corveta Aí daqui a pouco Chega lá Um comandante Capitão de corveta É O que acontece A gente tem essa questão Tem todo um cuidado Não é Ah, vocês são jornalistas Vocês podem publicar O que quiser Não Não, não é assim? Não É responsabilidade Tudo lhe é possível Porém Tudo lhe é lícito Nós somos parceiros Das nossas forças armadas Nós procuramos trazer Para vocês A realidade Do que é hoje O trabalho das tropas Sim Entendeu? Porém A gente mostra O que é O que é de fato Aí tem coisas Que a gente não mostra Não é porque Ah, vocês estão escondendo Não Porque tem coisas Que é estratégico Que se for publicado Pode interferir Nas questões Estratégicas De defesa Da nossa soberania Até mesmo Da segurança Das nossas forças E até mesmo A aquisição De equipamentos E o processo de aquisição Exatamente A gente não quer atrapalhar Então a ideia É justamente Mostrar para vocês Trazer o conteúdo Sem interferir Na questão O trabalho das nossas forças armadas Exatamente Pelo contrário A gente quer mostrar para vocês Da forma mais transparente possível A gente está aqui em campo Nós costumamos dizer Nós somos os homens invisíveis Porque a gente está no meio da tropa E a tropa não percebe a gente Por quê? A gente usa o uniforme Similar Para poder não chamar atenção Não atrapalhar Porque por mais que você Ah, pessoal Todo mundo conhece você Eu acho assim Isso é interessante Porque a tropa Ela conhece a gente Ela sabe E ao mesmo tempo A tropa Ela está ciente Que nós estamos ali Para gravar E trazer o conteúdo Para vocês Da melhor forma possível Ou seja Não é para mostrar Só a parte bonitinha É para mostrar a ralação É para mostrar o que acontece De verdade no campo Essa é a ideia E a tropa Ela faz assim Não, o Camões está ali O Nicolás está ali Tem o Velter também Que está sempre em campo conosco Eu não posso esquecer do Velter A gente não esquece Que o Veltinho está É, não posso esquecer Não posso esquecer Então tem sempre Tem sempre três em campo Sempre Né E a ideia é justamente Mostrar a realidade E a tropa O que ela faz? Ela continua A gente não para nada Porque às vezes Para a TV Tem aquela questão Gente, tem como repetir isso Porque eu perdi? No nosso caso não Nós estamos pegando ali E gravando O que está acontecendo Tá bom? Isso é só mais Uma informação Agora eu estou passando Um ônibus Ó Bom Vou fazer o seguinte Com vocês Agora é bastante Mas se eu passar Esses viaturas Que está passando Isso Agora, Camões Vamos propor Para o pessoal Uma parada legal Pessoal Vamos fazer o seguinte Nesse vídeo aqui Coloca suas dúvidas Pergunta para mim Para o Camões A gente vai responder para você Vai trazer todas as informações Foi um bate-papo Que nós tivemos rapidinho Aproveitando que a gente não tem nada Para ficar caminhando devagar Hoje, nosso dia Teoricamente, né A parte operativa Estava mais cedo Mas a parte do trabalho Ainda não Exatamente Olha Muitas viaturas Agora passando aqui Até o bolso Está vindo do campo Né E está todo mundo agora Se recolhendo Questão de jantar O pessoal está vindo para janta Não, não O pessoal aqui não está envolvido Diretamente no CRF Não, é porque passou O carro civil O carro civil está se recolhendo Não, o carro civil Agora não Agora vai ter a janta Dos militares Que não estão na CRF Lembrando que existe Toda uma equipe de apoio Essa equipe de apoio Já não está aqui Quem está na manobra Que é da CRF Que é aquela unidade Que eu falei De Operações Ribeirinhas De Operações Ribeirinhas Come lá Come em campo Come em campo Tem a cozinha Expedicionária Que eu já vou mostrar para vocês Vou fazer uma cena Tem bacana Amanhã Cinco horas Caraca Amanhã a gente não vai descansar A gente não vai descansar A gente tem que ir lá Quatro e meia da manhã Ou seja Quatro e meia Bom É Uma hora de dormir Três e oito Está em pé Comenta aí O que vocês querem saber O vídeo acabou de ter Triste notícia Um grande abraço Até o próximo vídeo E não esquece Compartilhe e comenta Tchau, tchau Valeu Tchau